Primeira leitura Leitura do primeiro livro dos reis Naqueles dias, Elias pôs-se a caminho e foi para Sarepta. Ao chegar à porta da cidade, viu uma viúva apanhando lenha. Ele chamou-a e disse Por favor, traze-me um pouco de água numa vasilha para eu beber. Quando ela ia buscar a água, Elias gritou-lhe Por favor, traze-me também um pedaço de pão em tua mão. Ela respondeu Pela vida do Senhor, teu Deus, não tenho pão. Só tenho um punhado de farinha, uma vasilha e um pouco de azeite na jarra. Eu estava apanhando dois pedaços de lenha, a fim de preparar esse resto para mim e meu filho. Para comermos e depois esperar a morte. Elias replicou-lhe Não te preocupes Vai e faze como disseste Mas, primeiro, prepara-me com isso um pãozinho E traze-me Depois farás o mesmo para ti e teu filho Porque assim fala o Senhor, Deus de Israel A vasilha de farinha não acabará E a jarra de azeite não diminuirá Até ao dia em que o Senhor enviar a chuva sobre a face da terra A mulher foi e fez como Elias lhe tinha dito E comeram E comeram ele e ela E a sua casa Durante muito tempo A farinha da vasilha não acabou Nem diminuiu o óleo da jarra Conforme o que o Senhor tinha dito Por intermédio de Elias Palavra do Senhor E aí 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 E aí